Ah, você é daqueles que fazem questão de verificar todos os níveis de fluidos do seu automóvel? Faz você muito bem. Você se lembra do líquido que lava o para-brisas? Às vezes ele vai também em alguns carros para o vidro do farol, vai também até para o vigia, para o vidro traseiro. Está lembrado disso? Então, você já lembrou de colocar água? Então, lembrou errado, porque não é só água, não. Você tem que colocar também um shampoo, colocar um líquido adicional para ajudar a lavar o vidro. Então, por exemplo, isso aqui é um lava-louça, lava-prato. Vamos colocar então aqui? Não, não, porque esse é um detergente. Foi feito, como diz o rótulo, para lavar louça e lavar prato e lavar garfo e faca, mas jamais o limpador, porque ele não lava, vai lavar muito bem. Mas quando for injetada a água aqui no vidro, ela vai escorrer, não é mesmo? Pelo princípio básico da lei da gravidade, vai escorrer, vai atingir partes pintadas, como o capô, por exemplo, e vai manchar a pintura. Então, jamais usar detergente a água junto da água para o lavador do para-brisa e dos faróis e do vigia. Tá bom, mas colocar o quê? Simples. Existe em qualquer posto, em qualquer casa de peças, um líquido específico para limpar o para-brisa, para o lavador do para-brisa. É esse que você tem que comprar e misturar na água de acordo com a recomendação do fabricante que está no próprio frasco. Estamos conversados e entendidos? Gostou desse vídeo exclusivo, como todos os outros aqui do AutoPapo? Você nos viu pelo YouTube? Então, não se esqueça de assinar, cutucar o sininho, que você será notificado para ver os próximos. Todos são essas dicas todas para você cuidar bem do seu automóvel. Mas além do YouTube, nós estamos no Facebook, no TikTok, no Instagram e no nosso portal autopapo.com.br. Obrigado, até a próxima!